De tanto tamurro em ponta de faca Eu aprendi na dor, eu aprendi na marra Pisando em falso na ponta dos pés Diga com quem tu anda, te digo quem és O sinal que venci é saber que não quero Ser o vinho novo em um odre velho Vão tentar me levar para o que já passou Pois sabem quem era, não sabem quem sou Não chama que eu não vou de novo, não Não vou Não, não chama, não chama que eu não vou de novo, não Não, não chama, não chama-o Se inscreva no canal Enquanto crescia o joio e o trigo Eu fiz um caminho tão mal discernido Com vergonha na cara não vou me esconder Se fui eu que plantei, sou eu que vou colher Mas sempre foi Deus e nunca foi sorte Que a primeira pedra não me acertou Mas tá vindo a segunda pelo que passou Pois sabem quem era, não sabem quem sou Não chama que eu não vou Não chama que eu não vou Não chama que eu não vou De novo, não Obrigado